Voltando aí com o Little Hope, infelizmente o Danny Floyd morreu, né? Puta, é assim, a configuração do primeiro que fizemos, o Main of Mida, era tipo, parecia já o botão de apertar, esse aqui, sei lá, se aperta de um lado ali, dá vermelho na hora, um negócio esquisito, se eu não conseguisse salvar, se não, eu não podia fazer melhor, né? E o batomelho de cardíaco começou com A, depois foi para Y lá, e não teve jeito mesmo. Então, no fim, a Ângela foi fodona, voltou, e vamos ver agora o próximo aqui, quem vai ser o próximo agora, hein? Esse aqui, esse título aqui já é um pouquinho embaçado mesmo, nas escolhas. Então é isso aí, vamos lá, vamos continuar o jogo aí, bora lá. Bora, vamos controlar o padre. Vou apertar o passo aqui, vamos ver aqui. Parece meio que caldo. Sim, acho que vamos ficar com o caminho. Nossa, escuro, escuro, escuro. Dois caminhos. Olha, eles estão ali. Isso pode parecer louco, mas... O que se salvar a nossa equipe da execução é como nós salvamos nós mesmos? É, tio. Ele foi só procurado depois que minha equipe foi morta. Não, esse aqui é outro lugar. Está tudo aqui, não está se aproximando? Está na sua história, atenção. Estrutura está, perigosa, local e segura. Não, está na sua visão? O que é esse aqui? Olha algo действительно bonitinho, não você acha? Não pensava eu dizer isso sobre algo aqui. Não, isso não pode ser. Minha própria mente me decepciona. Minha desculpa por a tarde de tempo, mas eu tenho que falar com você. O que ails você, meu amigo? É Mary. I am troubled by her, by the part she has played in these trials. Those trials trouble us all. There is more to this. I saw her smile as her own sister was executed. She took pleasure from it. Are you certain? I am. But now that she speaks of guilt and remorse, it is hard not to believe her. Keep away from her, Abraham. No good can come from being with that child. Too late. With her brother and sister gone, Mary now lives under my roof. Your charity places you in grave danger. What do you advise? Tell the court you suspect she toys with us all. That you saw a delight in her own sister's death. I implore you. I am torn. Mary seems full of remorse. Keep your suspicions to yourself, and it's our community which will suffer. None of us is safe from her wild imaginations. Very well. If the court will listen, I will speak. I am bewitched. You're not bewitched. How else can your presence be explained? I can't explain this, but you're not. She has conjured you to defend her. To press me into silence. Only the devil could create a demon who so resembles me. I'm not a demon. But we do look alike, which I agree is pretty damn weird. What do you want from me? I want to know what you're going to say to the court. About Mary. I was decided to speak to the court. Now I am not so sure. Tell the court what the girl has done. It's what your friend asked of you. The devil has sent you to tempt me. I must not succumb. Little Hope is no longer the town I knew. Strange and disturbing events have become commonplace. You, whatever you are, are but one of these. Revealing the truth about Mary may save my friend, but it does not sit easily with me that in doing so I condemn a child. Hello. 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 Putting it all on a kid isn't right. The priest is the one driving this whole thing. Are you serious? The girl is the one we need to stop, not anyone else. Reverend Carver is a man guided by God. No one can doubt that. It's true. The father is behind that. What the hell were you thinking speaking up for that kid? You may have just sentenced us both to death. I don't know what's right or wrong anymore. Nothing here makes sense. Mary is no ordinary child. If we want to get out of this, she has to be stopped. It's the girl who was actually together. I remember at the beginning he said, You have to get out of this, you know what. The father is accusing the girl. Maybe we'll see him again. Get him to change his mind. I made the right call. I have no doubts. What do you mean? We saw Andrew's double. Never thought I'd say this, but... I feel real connected with those guys. Fuck this town and fuck that stupid ass crash for dumping me here. Help me! Help me! Taylor, where are you?! Taylor! Where are you?! Taylor! Taylor, can you hear me? Say something! Taylor! Taylor, can you hear me? Ah, ele está enfocando, pôdeu! Aí, mordeu o bagulho! Eu tenho que ficar esperto, pôdeu! Apliçam! Eu tenho que ficar esperto, pôdeu! Eu acho que consegui salvar ela, hein? Ai, eu consegui salvar ela, pôdeu! Vamos ver isso! Ele vai nos sair das verduras e nós podemos falar com o caminho! Aí, ó! Ela consegui salvar! Vamos lá! 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 ... Oh! Eu estou com medo flash, pôdeu! Eu ancheio! Eu reconheço este lugar! Acho que o próximo é seu professor Acho que aqui é a fábrica, não é a fábrica, acho que a fábrica já passamos Eita, olha lá o sobrenome Carver, olha aí o nome, o número do cara Subi Há um caminho aqui O que é que é o cara? O cara é um menino, eu não acho que ele percebeu o quão ruim foi ele Vamos, dentro Acho que foi que ele trocou o lado de fora, ele está assim Bem, ninguém está aqui por um tempo... Agora é o tempo de falar para o juiz Talvez nós finalmente chegamos em algum lugar Estou cheio de medo Eu não sei como meu testemunho vai ser recebido O devil tem blindado tantos para o que é real e o que não Nada bom vai acontecer de isso His words will seek to twist the truth Allow me to judge what is true Abraham and Joseph are allies in this deception And lest we forget, you condemned Joseph to death only yesterday Or do you now question that decision? I have heard nothing today to sway my conviction Joseph consorted with the same malicious force as his wife For this the court thanks Reverend Carver Who faced the devil's wrath to present the evidence It is only my duty, Judge However, this court is duty bound by law to seek out the truth We must therefore examine these claims made by Abraham against Mary If I may speak briefly, Judge Wiley Time is short Reverend, be indeed brief Mary has shown great fortitude to speak out against the evil here Many would have lacked her courage Yet her reward for exposing this brooding covered in our midst is to be besmirched Her courage is not in question It is her intent we must be certain of Her accuser is the very man entrusted to care for this innocent child Plain to see he is not fit for such a task And I would ask the court to have Mary placed elsewhere Who would you have be her new ward, Reverend? I am prepared to take responsibility for the child If the court agrees First the court must hear what Abraham has to say No decision can be made on the child until then Abraham! What am I to do? Some would have me speak out against Mary But could a child truly be capable of such evil? Mary is no wide-eyed innocent child Her heart's black as coal Just You must do what you feel is right Tell the court what you have come here to say Speak up, boy Out with it! Mary has spoken of evil spirits Devilry and witchcraft Things many cannot believe could exist here in Little Hall For history and hearsay Get to the point, boy Mary is tormented The apparitions she has seen They have plagued her Stolen her innocence Some suggest she is in league with these creatures But no one can be certain Myself least of all Can any of us truly know a child's mind? You claim I lack the ability to see the truth I beg forgiveness I would never suggest such a thing My time is not for wasting You and the priest have hurt me enough for one day I have more to say I have already given you enough time Furthermore, Mary is to be placed into the care of Reverend Carver Now stand down I'm protecting you for a child So? What happened? Did the little devil child get nailed? I saw Abraham My double He told the judge that Mary did nothing wrong Like, she's the victim here So what happens now? I'm not sure I did the right thing I guess at least we know We can influence the outcome That's gonna be good, right? Is he right? You go along with that? Okay, looks like we can make a difference But we shouldn't get ahead of ourselves Nothing here can be taken for granted Whatever's out there, it still wants Taylor We have to go Now Okay, we have to do it all Now We have to do it all We have to have the teacher Okay We're going to do it all We have to do it all the teacher Now The memory of James Clark Quem tá com a marca na testa? É, eu acho que não teve Nossa, perra Vincente Barnes, avenida, tal, rua Não sei o que Caro Sr. Barney Assunto, cargo de aviso de emprego Então, sequência, nossa reunião disciplinar Escreve para trás Sua presença em cortamento A gerencia fez todo o possível para acreditá-lo Levando em consideração Suas circunstâncias difíceis de referimento Sem sentar a aceitar suas faltas recorrentes No entanto, avisos constantes Em relação a presença Atrás, intoxicações Nos levaram a Escrever um aviso formal por escrito A repetição desse comportamento Ou outras más condutas Dentro dos próximos dois meses Acarretará o seu desligamento Nós da Revidei Esperando que nossos funcionários Sejam energéticos Pontuais e sóbrios Acho que é o Acho que é o cara lá da família Que tá bebendo lá brigando com a velha Acho que não sei isso Acho que nem Acho que é isso Você deve confirmar o recebimento Dessa carta Por favor assine e envia de volta O escritório Contra a mesa desde sete dias Eu lembro que meu pai Parece que é professor Parece que é Parece que é professor Eu que tava descendo Parece que era eu que tava descendo Eu lembro Fábrica de Little Hope Fechará Centenas de Demitidos devem esvaziar a cidade Cerca de seiscentos Empregos serão perdidos em Little Hope Quando a fábrica de TES Repete fechar as portas Do local da estrada Os demitidos incluem Funcionários da FAB Principal e Serviço Auxiliar A decisão foi anunciada Na terça-feira Por Hazel Carver Puta só tem Carver aí Tá cheio de Carver aí Que dirige um negócio familiar Que tem sido o maior gerador de empregos Na cidade por mais de 160 anos E tomamos essa decisão Com um grande pesar Consideramos nossos funcionários Como parte da família E sabemos o quanto O reveto significa para todos Mas não conseguimos tocar o negócio Diálogo com a família Carver É Acho que aquela casa Ela pegou fogo Ela tudo foi no pau Mas enquanto as filhas Têm sido incentivas Nas ideias da União de Sindicato Para salvar a fábrica O Prefeito Carver Ela se rejeitou todas as vezes Ele continua Queremos uma parceria Com a família Para salvar nossos negócios E nossos trabalhos Parece que o Prefeito Não aceita sócios Outros funcionários Membros do Sindicato E que não quis se identificar E expressou sua amarga opinião Isso é tudo por causa da terra Os Carver São donos das gerações Se eles não conseguem lucrar com a terra Eles investem tudo Como a principal fonte de renda Da maioria das famílias da cidade Muitos se preocupam com o futuro O fechamento da fábrica O fechamento da fábrica vai esvaziar a cidade Com o entorno dos funcionários Ao ver Geraldo E acrescenta a nós Farman Precisa de motorista de ônibus Oferecendo treinamento completo Era com o sistema uniforme Escrevam-se em Prime Transit O Aéden Doce de Nérico Siquiri Comissão do Condado do Leste O Fechamento da Fábrica A Fábrica foi fechada devido à liquidação de testes e o LTE Devido a vários incidentes desde o fechamento, a fábrica foi designada como área restrita. A tentativa de adentrar a instalação serão tratadas por invasão criminal. A funcionária que deseja reabrir e deixar ela blocada pode contatar o nosso escritório com o telefone. Deve ser a saída. Não, não é. Parece que nós conhecemos o tempo difícil aqui. Claro. Andrew, saia aqui e me ajuda. O que? Eu vou puxar do lado desse lado, você do lado do outro. Ok. Tudo que você tem. Nossa, cara! Uou! Se fodeu, a fábrica está cobre. Professor, você está ok? Professor, você está ligado? Eu estou ok. Just about. Não tem a caminho de volta. Eu vou procurar um caminho aqui. Ok. Nós vamos nos reunir no fundo do edificio. Claro. Vejo lá. Be cuidado lá, John. Ei, professor! Professor, eu te vejo em fora, ok? Esse é o problema aí, tudo junto, eu queria nem a peso Tem que ir por vez Está quase amanhecendo, 4h47 ali, mostrou aí no canto do jogo, na tela Professor? Você está bem? A única pessoa que John pode cuidar é ele Eu vou acelerar o passo Andrew? Você está lá? Eu estou lá! Wow! Você também parece bem Gostei para você ver Parece que você está em um parlor para a mesma que eu Swampies Gostei Mas também é verdade Estou feliz em ver você A mesma coisa aqui Esse é o professor agora? Esse monstro novo, hein? Você viu a Mary enquanto estávamos separados? Não, nada Você? Eu também Isso sim, agora Carro velho Vamos ver esse assim O que é? O que mostra isso? Vamos ver se ligaram em uma coisa com a outra Aqui, olha Um carotinho com o símbolo familiar do sol No seu capô Então, eu lembro que tinha achado na lua No vídeo passado Nem lembro qual o vídeo foi É... Um carotinho parecia uma lua Olha, apareceu um sol aqui no capô Olha, tive até queimado isso aqui, mano E olha, apareceu um sol aqui, olha Olha, apareceu um sol aqui, olha Não, tem apareceu um sol aqui, olha Olha a foto Não tem apareceu um sol aqui, olha Você viu isso? Cuidado desse rapaz Diz o.... Morreu? O Herald tentou entrevistar o Sr. Clark Mas ele não Calo Vamos lá Descer tudo aqui Culpar o Clark Encontrado no local com uma caixa de fósforo Nas mãos Por ter causado incêndio O Clark deixou o departamento de polícia No Roll Proulx Sousa Que queima no inferno Pô, o vídeo que a gente assistiu, ele tava com a facaixa na mão, mas na hora que ele viu lá todo mundo pegar fogo, ele foi assim, enfiou no fogo lá pra morrer todo mundo, e já todo mundo já foi pro pau mesmo. Aqui, aqui veio uma outra história. Acho que aqui é a casa que pegou fogo. Você vê isso? Stay on your toes, anything could happen. Não há ninguém no hope, enquanto você ainda dá respira, José. Você deve morrer hoje. Não é mesmo a sua esposa, Amy, foi expirado a sua vontade de servir Satan. Me, se você deve. Você não é capaz de falar com minha esposa. Você ainda está lutando. Eu devo levar o diabo para a segurança de todos aqui. Não há ninguém! Não há ninguém! José. Você não renuncia o diabo em todos os seus ensinos? Não há ninguém! Eu não sou um discípulo do diabo. A pessoa infecta você com maldade. A pessoa é meu... ...sig... 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 ...se o diabo em... Isso não é nada, Mary. Lá de fora! Você dê-me isso! Olha! Veja como esse infelizal é oprimada? José傷 muito pretende a ela com o doido do Deus! Mais uma esposa! O doido deve ser derrubada do dentro do céu. Ah, eu ia poder salvar ele aí, né? Ah, eu ia poder salvar ele aí, né? O que aconteceu? Conte-me. Nós não temos muito tempo. Time for what? John! O que você está fazendo? Eu não posso sair dessa coisa! Eu não deixo o que aconteceu a Daniel acontecer comigo! Você é louco? Nós temos que ir! John, por favor, hurry! E aí eu tenho dois? Ixi, não lhe para. Aí, surra! Ah! Angela! Como é isso, cara? O que é isso? 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 É, todas essas preste aí, vamos... Vamos entrar. Eu tô achando que esse cara vai ser o único sobrevente. Esse cara ia aí um metro? Acho que é o único sobrevente, eu tô achando. Ok, passo o outro lá, agora. Tá, eu tava ali. Tá, eu vi aqui já. Tá, dá um jeito de subir lá, mano. Ah tá, essa aqui é a foto. Tá, viu? Não. Não. Tá louco. Aí, ó. Tá. Você ouviu isso? Eu fiz. Pode só ser a garota. Vamos encontrar ela. Tá. Ela está aqui. Estou aqui. Tá. Tá. Tchau. 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 Ela foi criada por uma criança, por sua guia de inocência. Este poppet foi usado para denunciar Tabitha, mas ela sempre perdiu a Mary, e Mary alone. Ela permitiu seu próprio irmão ser executado como ela assistiu em silêncio. Isso não é verdade, lia! Agora, esta tinta, chica, esta criatura de Satan, tem o malo para acusei-me, um homem de Deus, de wrongdoing. O que ela tirou, não se desculpe para o seu pequeno garoto. Ela pode ser uma criança, mas não há dúvida que ela quer dizer nada. Ela é maligosa. Você não tem o meu intenso de trazer a esta cidade, ou a sua população. Você não pode me ajudar? O que eu posso fazer? Se eu puder fazer algo para parar isso, eu vou fazer. Agora, na hora da grande necessidade, este homem de Deus, de novo, pede uma vez por o Espírito de Deus. Espera! Eu pedi a presidência do tribunal. O Carver é mau. Eu acho que é isso que eu vou fazer. De novo. Eu acho que é isso. Acho que é o padre mesmo aqui. Não insisti de novo. Você tem que parar o Carver. Esa é o que você vai fazer. Não você entende? Ele está condenando Mary para tirar o calor de si mesmo. Eu sei o que deve ser feito aqui. Be still. O que é o significado dessa outra? O que é o Senhor? O que eu aprendi? É o meu coração. Tem perguntas que são importantes para você. Como um homem de Deus pode ser feito em uma forma tão grande? Mary... Mary... Your suffering is at an end. You are free to leave. Fools! Mislid by a child! Do you not see what she is? The truth stares at you from the depths of hell, yet you see nothing! The devil's daughter has deceived you all! Not me! I see her! I see her! Satan's whore! You will pay heavily for your crimes! I was one of the first to follow the earth's belt. Now all of little hope is mesmerized by you! I have not the words. Without you, I would be dead. You saved me. I shall remember you all my days. I can't believe it's finally over. You protected the girl and you were right about the priest. He was the genuinely evil one. Let's get out of here. You have to see if you just finished. Tell me what happened. You saw the girl, Mary? I think finally... This whole nightmare is over. I think she's gonna die. I don't know why she was here. The fool lies so bad. But I had to save her! Oh, 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 oh Ah! Ah! No! Ah! 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 Já era pra mim. Só, só abrir um tapa. Mas eles caíram lá. Que 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 que? Que 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 é? Caramba! Só erro grava num negócio. E aí? E aí? E aí? E aí? Caramba! Só erro grava no negócio. Esse jogo é anti-plangente pra salvar todo mundo É difícil aqui Aí ó, já era Isso aí Eu nunca vou esquecer ou me desculpar o que você fez Eu não quero mais problemas, ok? Nós vamos E nós não vamos voltar O único lugar que você deve ir a essa terra, você morrida Você morrida Isso é ele! O que? Você precisa ter cuidado com esse cara Ele está sem controle Você está bem, amigo? Não, por favor Espera Você parece um pouco confuso Você não entende? Ué, quer que seja o motorista? Você está bem, amigo? Você parece um pouco confuso Sim, eu estou tudo bem Eu só quero pegar esses caras onde eles precisam estar Ah, não sou ninguém Não sou ninguém, blusão Poder todos se escutarem? Isso não ajuda a nos encontrar ajuda ou a nos sair daqui Olá, como você está? Desculpe, mas estamos procurando o nosso bus driver O que? Você viu ele? Ah, é engraçado Parece que você pode usar uma bebida Better não, obrigado Meio de ver a cabeça Você deveria estar bebendo agora Eu não acho que é uma boa ideia Drinks é só que eu tenho, cara O que diabos está acontecendo lá? O que diabos está acontecendo? O que diabos está acontecendo aqui? O que diabos está acontecendo? O que diabos está acontecendo lá? O que diabos está acontecendo? Eles estão vindo Eu não acho que ele vai ter essa idade da melhor maneira Tudo bem Eu vou estar bem Que doideira história, mano Cara, era ele o tempo todo Então o cara ali, se eu tivesse ajudado ele, ele podia, sei lá, podia ser outra história, mas eu sempre fui contra ele ali, né? Que doideira, mano. Agora, pelo menos, você poderia sempre tentar novamente, ver se você conseguiu um resultado diferente. Esse é o problema com os demônios. Se você não lê eles para a resta, eles vão te assustar sempre. Não é um bom trabalho. Alguns encontram redemption, alguns não. É tudo que você está fazendo. E você, finalmente, encontrou ele, o bus driver. Talvez ele possa agora colocar o passado atrás dele. Até que nós nos encontremos novamente. Talvez no desert do Arab. Talvez em algum outro lugar. Mas nós nos encontremos novamente. Pelo menos uma vez mais. Não acredito em Deus? Não acredito em Deus? Não acredito. Vamos começar a acreditar. Nós estamos sendo atacados por... Eu não sei o que. Você não acredita mesmo se eu pudesse. Eu não acredito em Deus quando eu estava lá. Semelian Myth. Eles dizem que as mãos do morto foram profundas na terra para o House dos Ashes. onde eles moravam na terra para os demônios do Underworld. Apareceu já o próximo jogo. É isso aí, então. É meio confusa a história. Como foi esse final. Foi bastante confuso mesmo. Acho que foi as opções. Coisas certas, coisas erradas. Virou confusão ali. Como foi dito no final do jogo. O cara está confuso aí. Ele chamou a polícia e levou embora. É isso aí, então. O jogo meio... Pensei que ia conseguir salvar todo mundo. Não consegui. Então é isso aí. Vou terminando o vídeo aqui. Essa série aí do Little Hope. Agora voltaremos com o próximo. Vamos ver se no próximo vídeo a gente começa o terceiro título. Então eu vou ficando por aqui. Eu vou indo aí. Fui! 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 Fui!